Gente, eu tô muito feliz com que eu ganhei essa camisa aqui Eu sempre quis uma camisa dessa, mas Eu ganhei essa camisa, parça E ela fica muito bem em mim, mano E eu tô muito feliz Pra comemorar, vou fazer um slime com 3 glitter dourado Nossa, Wesley, o que te deu essa camisa? Ah, mãe, gostou? Ah Tá da hora, né? Eu gostei muito Que estranho Aí eu falei que ia tacar 3 glitter, né, gente? Vou tacar 3 glitter, mas não vou tacar 3 não Só vou tacar 2, porque senão vai ficar muito... Muito chamativo E eu vou tacar a espuma, porque a espuma fica com um gostinho tão bom Com gostinho não, com um negócio tão bom, sabe por quê? A espuma, ela deixa esse slime macia Mas eu tô mal feliz, porque essa camisa aqui é baratinha Mas eu não tenho esse dinheiro Só acho que essa camisa ficaria muito mais bonita em mim Porque ele não combinou com você Essa camisa é pra quem tem shape Tchau